Obrigado pelo seu apoio e orações. Muito tenho feito como vereador e agora, com a sua ajuda, quero ser deputado estadual e colocar à disposição tudo o que aprendi como advogado, como professor, vereador e pai de família ao povo do Amazonas, para melhorar a educação, a segurança, a saúde que se encontra na UTI com filas desumanas. Chega de crueldade. Vamos construir um novo Amazonas. Peço seu voto de umanecimento 55222 ou mar55, o meu governador. Obrigado por assistir.